Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, amigos. Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre Gênesis, capítulo 6, verso 3 e verso 4, sobre os nefilins, tá certo? Amigos, eu gostaria de convidar vocês a estudarem esse tema comigo. Este tema está sendo abordado porque um amigo que acompanha o nosso canal pediu, o Rafael Diego Gomes, ele disse assim, ótimo, Tiago, você é uma bênção. Façam um vídeo sobre o contexto histórico de nefilins, Gênesis 6, verso 4. Deixe-me ler aqui com vocês estes versos para nós estudarmos eles, tá certo, amigos? Gênesis, capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 4 rapidamente, que nos diz assim. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram famosas, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então aqui nós temos, sendo mencionado, filhos de Deus, filhas dos homens, uma união entre estes. E é dito, no verso 3, Deus diz, olha, o meu espírito não vai sempre agir neles. Por quê? Porque o homem é carnal. Aí, vem no verso 4, ora, uma explicação. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, agora vieram os varões valentes. Esse gigante possivelmente seja uma referência ao que veio anteriormente, visto que ele diz, ora, naquele tempo havia, ou seja, uma explicação. Então, houve uma união entre estes seres, e algumas pessoas pensam que aí seriam anjos, os filhos de Deus seriam anjos que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens que seriam seres humanos. Tá certo? Bom, vamos entender melhor isso. Amigos, rapidamente eu gostaria de explicar uma coisa pra vocês, tá? Em Gênesis, nós precisamos fazer um estudo cuidadoso da estrutura literária. Eu não vou ter tempo aqui pra abordar de forma exaustiva essa questão da estrutura literária, mas eu vou deixar na descrição o link de um vídeo que eu já fiz falando sobre a estrutura literária do livro de Gênesis. As estruturas literárias no livro de Gênesis são muito importantes, de tal forma que, bem sucintamente, eu falarei aqui agora um pouco sobre a questão da estrutura literária e da comparação que existe. Nós temos do capítulo 4 até o verso 25 a genealogia de Caim. As genealogias no livro de Gênesis são muito importantes. Então você tem uma genealogia sendo descrita de forma negativa, que é a genealogia de Caim. Do capítulo 5 em diante, você tem até o verso 32 sendo agora mencionada a genealogia de 7. E a genealogia de 7 é descrita em uma linguagem positiva, de tal forma que você tem um contraste entre duas genealogias. Você tem um contraste entre os descendentes de Caim e você tem os descendentes de 7. O autor bíblico está contrastando essas duas genealogias. De tal forma que o próprio fluxo literário do texto nos leva a entender que no capítulo 6, filhos de Deus são os descendentes de 7 e filhas dos homens são descendentes de Caim. Assim, vários exegetas apresentam, como Delite, Caio Delite. Temos comentários muito bons, como de Cassuto, Nahum Sarna e outros comentários que eu vou mencionar com você neste estudo de hoje. E aí, amigos, nós também temos algumas evidências linguísticas que nos ajudam a compreender que aqui esses filhos dos homens aqui são seres humanos, não são anjos, tá certo? Esses filhos dos homens aqui são seres humanos, não são anjos. E esses nefilins também nós já vamos entender melhor o que são esses nefilins. Bom, deixa eu me compartilhar com vocês um PowerPoint que eu preparei para o nosso estudo. Aí está o PowerPoint, tá certo? Bom, nós temos em Gênesis 6, 3 o verso que nós já lemos, onde diz, né? Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. E aqui embaixo nós temos o texto em hebraico, que nós temos Então, e disse Deus, né? Não agirá para sempre, meu espírito no homem, né? Para sempre, pois este é mal, este é carnal. A expressão aqui, basar, né? Basar, desculpe, basar, carne, se refere à matéria. Se nós dermos uma rápida olhada, por exemplo, no léxico aí do William Holland, ele diz o seguinte, se referindo à palavra basar, carne de homens vivos, de homens mortos, de vaca, carne como alimento. E se nós dermos uma olhada também no que diz o dicionário de hebraico do Luiz Alonso Schock, sobre a palavra basar, ele vai dizer como componente com órgãos e tecidos, carne como componente com neft, carne, corpo, daqui, o débil, mortal, caduco. Então, basicamente o termo basar se refere à matéria mesmo, ao ser humano. Pode ser a matéria de animais, a carne de animais, e pode ser a carne do ser humano. Pode ser o ser humano, uma referência ao próprio ser humano, entende? E, às vezes, pode ser usado de sentido metafórico também, dizendo o fulano é carnal, né? Ou seja, ele alimenta as paixões da carne, né? Ele é um pecador, nós poderíamos dizer assim. E é exatamente nesse sentido que está sendo usado ali, né? Se nós dermos uma olhada também, por exemplo, aí no capítulo 6, no verso 13, nós temos em hebraico aí, né? Vayomer Elohim Lenarham Ketse Kol Basar. E se nós dermos uma olhada aí, então, nessa expressão Kol Basar, que eu deixei grifado e olhar no verso 13, diz assim. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Então, ele disse, vou dar cabo de toda a carne. E se toda a carne é uma referência aos homens, aos seres humanos. Se nós dermos uma olhada, por exemplo, no capítulo 6, 17, nós temos a expressão, de novo, Kol Basar. E se nós olharmos aí, então, no verso 17, diz assim. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Então, de novo, ele fala toda a carne, se referindo ao quê? A humanidade, aos seres criados. Nós olharmos no verso 19, essa expressão aí, de novo, aparece aqui agora, Mikol Basar, de toda a carne. No verso 19, que diz, de tudo o que vive, de toda a carne. Dois de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca para os conservares vivos contigo. E aqui, se referindo agora já aos animais. Então, perceba que essa expressão Basar, na perícope, em vários outros lugares de Gênesis e também da Bíblia Hebraica, Basar se refere a seres humanos, a seres vivos, e não a anjos e entidades espirituais, até porque nós sabemos que essas entidades não são feitas da mesma matéria que o ser humano que foi criado ali na criação. Então, esta é uma evidência. O termo Basar se refere a seres vivos ali. Agora, um outro verso também que é bastante comentado, é o verso 4, que diz, Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome. Então, o termo que é sempre mencionado é o termo Ha-Neflin, que é esse primeiro termo no hebraico que eu grifei para vocês. Ha-Neflin, tá? Deixe-me explicar uma coisa rapidamente para vocês. Na língua hebraica, os substantivos têm origem nos verbos, ou seja, os verbos dão origem aos substantivos. De tal forma que o substantivo Ha-Neflin, gigantes, ele tem sua origem no verbo Nafal. Deixe-me, eu já vou explicar melhor isso. O verbo Nafal, no tronco calo, significa lançar-se abaixo, ou vir abaixo, atirar-se, ou cair. Então, basicamente, o termo Nafal, ele tem esse significado. Nafal, ele tem esse significado de cair. De tal forma que Nefilim, muitos estudiosos chegaram já à conclusão de que Nefilim não significam gigantes. A melhor tradução, e foi vertida por traduções antigas, gigantes, não se encaixa ali. A ideia ali é de caídos. Eu gostaria de ler, não deu tempo de eu traduzir e pôr para vocês no PowerPoint, mas eu vou ler aqui o que diz o Jacques Ducan sobre isso, tá certo? Eu já leio e faço uma tradução simultânea aqui. Ok? Tá aqui, tá grifado. Inclusive, vou pôr aqui depois, se você quiser dar uma pausa no vídeo e dar uma olhada no que diz o Jacques Ducan, tá certo? Bom, deixa eu pegar aqui. Na página 137, o Jacques Ducan diz assim, a palavra deriva de nafal, caído. E pode-se argumentar que Nefilim refere-se a caídos, aos caídos, uma alusão à geração imoral, aos imorais. E ele vai mencionar o termo gibor, que vem na sequência, que é valentes. Qual é a ideia que o Jacques Ducan traz exegética? Exatamente que nefilins ali se referem aos homens pecadores, ou seja, ali diz que eles eram carnais, eles eram pessoas de uma conduta moral muito baixa, ok? Muito baixa. E isso corrobora, vem com o termo Nefilim, caído, de tal forma que quando fala assim, que naquele tempo haviam caídos, homens caídos, ou seja, homens com uma baixa moral. Esse termo Nefilim não se refere à estatura deles, mas se refere à degradação moral deles. Eu escrevi um artigo junto com um professor meu de teologia, que é esse artigo aqui, e tem uma parte aqui que eu falo rapidamente sobre isso. Deixa eu pegar aqui e ver se eu acho aqui. Onde eu cito aqui, por exemplo, Humberto Cassuto e o Nahum Sarna, que são outros dois eruditos no livro de Gênesis. Deixe-me compartilhar com vocês aí. Então, o artigo é esse daqui, tá? E aí, eu escrevi numa parte do artigo, opa, passei demais. Numa parte do artigo eu trabalho sobre isso. E é aqui, Eu estou trabalhando sobre os Nefilims. E aí, eu ainda cito aqui o Humberto Cassuto e o Nahum Sarna, onde eu digo o seguinte, eles eram os homens de renome, de fato, homens de renome. Mesmo assim, eram homens, não mais do que homens. Nahum Sarna reconhece a dificuldade textual de relacionar Nefilim com os supostos anjos caídos. E aí, eu cito o comentário do Sarna e eu falo um pouco aí do termo Bassar, tá certo? Aqui também é interessante que eu cito o Robert Chalter, a tradução dele de Gênesis. E eu digo assim, Robert Chalter, em sua tradução do livro de Gênesis, também apresenta essa ideia. Ele traduz os Nefilims estavam, estão na terra e depois também os filhos de Deus ter vindo para a cama com as filhas dos homens que deu a luz aos filhos. eles são os heróis de outrora, os homens de renome. Então, o Alther, ele também apresenta essa ideia e o Robert Chalter que é um grande erudito em Bíblia Hebraica. E aí, eu comento um pouco mais sobre isso. Então, basicamente, amigos, a ideia de Nefilim ali eram os grandes homens caídos que existiam naquele período histórico. Então, esse é o contexto tanto linguístico, exegético quanto histórico mas eu também poderia mencionar aqui o que diz o comentário histórico cultural da Bíblia Hebraica do John Walton. Tá certo? Para nós finalizarmos esse nosso estudo aqui, deixa eu me pegar aqui o capítulo o comentário do capítulo 6 aqui onde John Walton fala assim, comentando sobre os Nefilins. Ele diz assim, gigantes, Nefilins. Nefilim não é a designação de um grupo étnico, mas a de descrição de um tipo particular de indivíduo. Em números 13 e 33, eles são identificados como descendentes de Enak, como alguns dos habitantes da terra de Canaã. São descritos como gigantes em algumas versões, mas não há razão para considerá-los assim, é mais provável que o termo descreva guerreiros valentes, talvez o equivalente antigo a cavaleiros itinerantes. Então, o que ele coloca aqui dentro do contexto histórico é que possivelmente o termo Nefilim não se refere a gigantes, como eu já demonstrei, mas se refere a antigos guerreiros valentes, homens de batalha e talvez a cavaleiros da antiguidade. Tá certo, queridos? Espero ter ajudado, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal Leritraode, até a próxima.